Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo ou é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo ou é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda o cais de eternidade Agora eu já sei Das ondas que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 A CIDADE NO BRASIL